O Sertão vai vir a mar, o mar vai vir a Sertão. Não é bem assim, mas as mudanças do clima afetam todo o planeta. Na região do Semiárido, onde as dificuldades de água, o clima já é avesso ao homem, as transformações serão intensificadas. No Piauí, um grande deserto está sendo combatido, mas na nossa região do Semiárido, os desafios e as condições de habitabilidade humana serão mais aflitivas. O que devemos encontrar? Que mudanças acontecerão se a gente não agir? A gente já sabe, mas o futuro pertence ao presente. Uma mudança individual coletivizada é uma transformação modificadora. Algumas pessoas que resistiam a essa ideia, hoje já voltaram atrás e reconhecem que existe um processo de mudança no clima com consequências extremamente graves. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil, você não pode questionar. A questão das enchentes do Rio Grande do Sul, há quatro meses atrás a Amazônia passava pela maior cheia da história. Hoje, você pega os jornais, está passando pela maior seca dos últimos 100 anos. E as pessoas têm que começar a compreender que a questão ambiental é parte da sua vida cotidiana. Então, você precisa tratar da questão ambiental local, onde você vive. O Piauí tem uma grande região que é uma região semiárida, uma região seca. O Piauí sofre com o problema das secas e os problemas da semiaridez. Para o Piauí é fundamental ter formas sustentáveis para o desenvolvimento dessa região semiárida. Como também vai ser o momento para trocar experiências com outros estados e com outras regiões do planeta. Já que na ICID, em 2010, nós vamos ter a participação do mundo inteiro, de todos os continentes, de todas as regiões que têm regiões áridas e semiáridas e que lutam para garantir a sustentabilidade dessas regiões. Desafios futuro A escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que quando as necessidades básicas forem supridas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser, mais e não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos no meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções inclusivas. Hoje no Brasil, nós temos tecnologia, nós temos leis modernas na área ambiental e temos também uma sociedade organizada e consciente para cobrar que esse desenvolvimento possa se dar de forma sustentável. Descobertas